Puta que pariu, o time que ninguém acreditava, nem o próprio time, inacreditável, inacreditável, inacreditável. O poder da amizade, 5 roleplayers, o Minecraft Hardcore que nem entrou, o Kare Timbolas, nós estávamos aqui, o fucking poder da amizade, bolas rojas, o Forever, o Royer, o Fitch, ninguém entrou, ninguém entrou, mas o Ettore estava sozinho, se fuderam sozinho, sim, teremos perdido humilhantemente se eles tivessem entrado, sim, mas eles não entraram, e esse é o poder da amizade, é mesmo quando eu estava na depressão, o Kitano saindo do evento, meus amigos acreditaram em mim e falaram, não, não Selbit, volte, vamos perder juntos, vamos sofrer juntos, e aqui estamos, graças ao poder da amizade, graças a escolha de perder juntos, nós ganhamos. Pode ser a nossa única vitória, pode ser a nossa única vitória, mas nós temos a vitória, e para mim, nada é mais mágico do que isso. A conexão que está sendo criada nesse time, não tem cucurútil que separa. Acabou. Esse aqui pode, boa, aqui pode acabar o purgatório, pode acabar, admins está liberado, pode terminar o evento, está todo mundo pedindo, literalmente o chat inteiro falando, pode acabar, pode acabar, eu torço para o time verde, pode acabar, eu concordo, Selbit, todos estão falando, todos estão falando. Todos os assistidores de QS&P estão gritando aos quatro ventos, pode acabar. Nós acreditamos, a esperança, as flores nascem até mesmo nos lugares mais impossíveis. bolas, 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 bolas forever, bolas para sempre. Nós estávamos aqui, nós fizemos o impossível, acabou. Obrigado, obrigado. A todos que não acreditaram, eu também não acreditei, e olha só onde estamos. A partir da manhã, aí é outra coisa, amanhã a gente conversa, aí amanhã vai ser outra coisa. Amanhã se trata de outra história. Cada dia é um dia. Amanhã que se foda, amanhã que se foda, porra. Amanhã que se foda. Ok, hoje foi muito bom, hoje foi muito bom. Ainda bem que eles me convenceram a voltar. Mano, hoje estava começando o meu dia, estava uma merda, estava tudo dando errado, derrubei meu café. Eu acordei, tinha dormido três horas, estava tudo uma bosta. E deu tudo, nossa, no final as coisas, as coisas deram certo. Bastava acreditar, bastava o poder da amizade, não estou acreditando nisso. Insano, insano, insano. Depois de hoje, eu não sei nem mais o que pensar. Eu não sei mais nem o que pensar. A gente vai descobrir. Porque o que parece é, o pessoal joga bem pra cá. Mano, é que é foda, porque a gente tem uma perspectiva, a gente está com o ego inflado. A gente tem uma perspectiva toda torta. A gente ganhou com dificuldade, num dia que não entrou ninguém. Estava o Etolis, o Pé de Borrelo, só. E tipo, atina e o Paul. Não entrou ninguém. E a gente sofreu pra ganhar. Mas ganhamos, porra. Foda-se. Foda-se. Amanhã que se foda. Esse é o nosso lema. Amanhã que se foda. Pra mim, esse é o lema que a gente tem agora. O amanhã que se foda. Hoje a gente ganhou. O amanhã que se foda. O amanhã que se foda. Obrigado.